Bom dia, pessoal! Hoje me deu muita vontade de fazer algo com abacaxi, muito gostoso, com massa folhada. Eu vou começar por essa sobremesa, que vai ao forno um pouco, já vou tirar ela pra você ver, tem massa folhada. Eu já quero começar o programa assim. Eu fiz em casa, gente, e adorei. Então eu falei, vou levar pro programa. É muito simples, é tão fácil de fazer, mas no final, no fritar dos ovos, vamos dizer assim, como fica bonito, viu? Vai com uma calda de açúcar. Vamos trabalhar? Vamos nessa? Bom, pra começo de conversa, eu comprei uma abacaxizinha pequena, tá? Tirei um pedacinho doce, que é um mel. Qualidade, tá abacaxi, você tá livre. Fique à vontade pra você decidir qual que você quer. Quer a pérola, quer abacaxi que você quiser. Eu escolhi um abacaxi muito pequenininha, muito doce, tá? Fantástica! Vamos nessa! Tô trazendo pra cá. Aqui, ó, eu tenho uma frigideira que já está sendo aquecida. Eu vou pegar açúcar e vou pegar um pouquinho de manteiga, tá? Olha a simplicidade de fazer essa sobremesa. Delapa, por que você começou pela sobremesa? O que que acontece? Ela tem massa folhada, ela vai pro forno, tá? Então já dá o tempo, porque as comidas aqui no forno e fogão, o Delapa faz na hora. Não tem nada pronto, não. Exceto quando é uma comida mais elaborada, mais demorada. Eu deixo uma parte pronta, mas eu aviso você, tá? O procedimento e tudo. Então por isso, começo pela sobremesa. E eu acho que deve fazer isso em casa também. Faz a sobremesa, você tem que levar pra geladeira, já vai. E assim nós vamos. Bom, vamos colocar aqui uma colher de manteiga. Vamos dar uma mexida. Pra essa manteiga, pra essa manteiga se soltar, baixa o fogo, presta atenção. Não deixa me queimar a manteiga. E vamos polvilhar açúcar na panela assim, olha só. Eu já vou te mostrar aqui como vai ficar, tá? Dá uma boa polvilhada. Aqui não tem quantias, eu não sei o tamanho da sua frigideira, né? Então, o fogo tá baixo, eu vou aumentar ele. Tá? Ó. Colocando as abacaxis aqui. Tá? Opa! Escorregou, né Delapa? Tá com a mão mole hoje, né Delapa? Pronto. Olha aí. E vamos deixar no fogo baixo, pra essa panela fazer o trabalho que ela tem que fazer. Quando você ver que deu uma escurecida no açúcar, isso leva tempo, um pouquinho de tempo. Você dá uma olhada na abacaxi como está por baixo, que ela tem que ficar bem bonita. Dado o ponto da nossa abacaxi, vou tirar essa panelinha de arroz, pra próxima receita. E vamos tirar, pra você ver. Olha só. Tá vendo como ficou escura? É tudo o que eu queria, tá? O que eu vou fazer? Vou pegar uma massa folhada. Outro detalhe, trabalhar com massa, viu? Deixa ela na geladeira, pra você poder ter firmeza, ela não desandar. E olha só. Estica ela. Tampa o abacaxi. Estamos de volta, pessoal, tá? No intervalo, eu já coloquei mais duas dentro de uma forma, coloquei três. E vou fazendo isso com a massa folhada. Se você quiser abrir a massa com o rolo, fica de bom tamanho. Sempre a parte mais escura, pra baixo, tá? Porque isso aqui vai ser invertido. Você vai ver que legal. Beleza? Pegando a massinha aqui, pra colocar, tá? Tem que cobrir toda a abacaxi, você estica ela. E pra dentro, de uma forma untada. Vai ficar legal. Gente, tô levando pro forno e começo a mexer uma calda já. Olha, o forno a 200 graus, tá? Ele vai ficar ali dentro, mais ou menos, 15 a 20 minutos. Tem que olhar. Eu não sei a qualificação do seu forno. Tem que ficar douradinho. Vou inverter, você vai ver que bacana. Vamos fazer uma calda rapidão aqui? Tô utilizando esta mesma panela, onde fritei os abacaxis, tá? Já tem um pouquinho de calda aqui. Olha, esse leite tem que tá morno. Leva um micro-ondas por 30 segundos. 30 segundos é o suficiente. Ele é mornô, tá? E aqui você coloca uma xícara de leite pra ir dosando esta calda que nós vamos fazer. Olha só. Vamos fazer essa calda, então? Uma colher de manteiga. Tá? Entra aqui nesta panela, a qual já fritei a cebola, bem dizendo. Eu fritei na calda, né? Na calda de açúcar. Que bacana. Olha aí, ela começa a soltar já. Vai cortando essa manteiguinha minha. Gente, a minha manteiga tá gelada. O Delapa hoje tá assim, deixando cair coisas. Você não tem dia que você tá desse jeito? Pois é, não sei te dizer, tem gripe por aí, mas que saia longe de mim, gripe. Muito limão, muita laranja, pra vitamina C fazer o trabalho. Bom, dá uma olhada. Tá aqui. Vamos colocar uma xícara de açúcar. Espalha bem assim. Olha, e vamos dando uma mexida. Tá? Olha só, como vai se misturando a manteiga. Já já ela vira uma calda. A calda tá no jeito, quando o açúcar já virou líquido aqui dentro, né? Sai fumaça mesmo. Vamos colocar o leite. Olha aí que beleza. Ô, maravilha. Leite morno, gente. Tá? Você vai ver que beleza de calda que fica. Ele cria essa espuma. Tô até dando uma desligada no fogo. Calda pronta. Desliguei o fogo, tá? Olha só a consistência que ficou. Então, olha, você precisa provar, pra você ver o sabor. Bom, a produção já tirou pra mim do forno, tá? Você não pode perder o ponto dessa abacaxi. E nós vamos já montar um prato pra você. Hoje, diferente, tá? Vou montar um prato aqui pra você. Opa! Olha só. Olha só que sobremesa. Olha como ficou essa abacaxi. Tá? Vou pegar a calda. E vou te ajudar agora pra você ver como que vai ficar. Olha só. Gente, vamos começar a nossa segunda receita? Vamos nessa? Essa aqui é pra aquela dona de casa que guardou o arroz de ontem. É pra aquela dona de casa que quer um prato rápido e gostoso que vai ao forno, tá? Então, vamos nessa. Vamos começar esse prato aqui. É um arroz de forno, gente. Com legumes. Tá? Um arroz de forno diferente. Que vai um pouco de açafrão. Eu vou explicar pra vocês aqui. Primeiramente, para nós colocarmos no arroz, quando estiver na forma, vou fazer este molho aqui. Uma xícara de leite. Vai anotando. Leite, sempre que você for trabalhar com ele, coloque o in natura. Não pega o leite da geladeira, sabe? Pega o leite, deixa fora. Não é pra esquentar. Deixa ele na temperatura ambiente. Melhor pra você trabalhar. Vamos lá. Uma xícara de leite. Três ovos. Vamos quebrando os ovinhos. De lá, pra você tá fugindo a regra. Você tá colocando os ovos direto, não tá quebrando numa xícara? Gente, os ovos aqui eu compro eles no dia. Na hora. Olha só. Vou lá, compro, olho a validade e venho aqui pra colocar. Nossos molhos e temperos aí que a gente faz. Vamos nessa. Um copo de requeijão. Compre um copinho desses requeijões bons. Não vai me pegar aquele requeijãozinho barato de um iiii. Eu vi um requeijão no lugar. E tava 2,10 gente. Falei não, eu prezo pela dona de casa comprar produtos mais baratos. Mas um requeijão de 2,10 eu não botei fé, tá? Vamos bater isso aqui. A minha tampinha do liquidificador tá aqui, ó. Andelapa, hein? Vamos lá. Já batido. Presta atenção agora. Aqui eu tenho uma colher de açafrão. Uma colher de sopa, não precisa ser a colher. Pega uma colher, põe o açafrão que cabe ali, coloca no recipientezinho e vai aqui pra dentro. Primeiro eu misturei tudo, tá? Assim. Prontinho o nosso molho. Vou deixar ele de lado aqui, tá? Vou deixar aqui de lado. Beleza. Vamos tirar essas coisas daqui. Vou pôr pra ar no lixo já. E vamos começar a trabalhar com a nossa... Com o nosso recheio, com o arroz, com tudo. Primeiramente, gente, tô acendendo o fogo da minha panelinha. E vou trabalhar primeiro com o quiabo. Lavei o quiabo, tá? Passei uma água boa nele, sequei um por um, um pano de prato limpo. E aí fiz os cortes. Você vê que não tem uma papinha. Fácil, né? Seca bem ele. E nós vamos fritar esse bacon aqui, tá? Ele vai fazer... Perdão, gente, não é bacon. Eu tô pensando num bacon pra colocar ali. Não tem bacon nesse prato. É quiabo. Vamos deixar ele fritar. Enquanto tá fritando o quiabo, deixa a panela trabalhar. Põe no fogo baixo e vamos mexer aqui, tá? Tô pegando um bol. Este arroz, gente, eu fiz ele hoje, neste momento. Eu não peguei o arroz que tava de ontem, que eu não tenho arroz que eu guardei, né? Na geladeira. Então, este arroz foi feito hoje. Não coloquei uma gota de sal. Dei uma fritura nele, na panela. E fiz ele com a água da cenoura que eu cozinhei. Esse é o grande lance. Vamos colocar no bolo? Vamos lá. Não se esqueça, vai dando uma mexidinha aqui. Olha aí. Deixa o quebinho ser trabalhado. Vou colocar um pouquinho de sal nele. Esse eu vou colocar a sal. Uma pitadinha, só pra... Olha o saleirinho do Delapa, é chique, né? Bacana. Vamos lá. Colocado o arroz, eu vou misturar com o milho verde. Eu tenho uma lata de milho verde, escorri bem. Passei uma água depois de escorrer o milho, tá? Passa uma aguinha na peneira, passa na peneira e vai trabalhando. Colher. Dá uma boa misturada. Vamos lá. Mistura bem. Por quê, gente? Se você colocar a camada do arroz sozinha embaixo, não vai se misturar. Isso vai ficar uma camada de milho? Outros ingredientes, não. Beleza? Vou colocar a cenoura também, pra fazer parte. Gente, aqui eu descasquei duas cenouras pequenas. Cortei em cubos, tá? Fervi, dei uma pequena fervura pra ela ficar al dente. Aquela água da fervura, fiz o arroz. E ela está aqui, pra nós fazermos o nosso delicioso arroz de forno aqui, com esse molho de açafrão do Delapa. Beleza. Nunca esquecendo que você tem aqui, ó. Quiabo. Olha, dá uma salteada aqui, bacana. Viu que tá pronto? Desliga, mas faz o quiabinho pular pra parte de baixo ser cozida também. Beleza? Vamos montar forno ligado também a 180 graus ali, queimando firme. Olha, primeiramente, você viu a minha explicação, né? Eu coloquei o arroz e misturei o milho e a cenoura, porque eu quero ele uniformizado aqui dentro. Vamos nessa. Aí você vai fazendo a cama, sem medo de ser feliz, né? Vai espalhando bonitinho. Não esquecendo que você tem mais uma camadinha aí. Não vai colocar todo o arroz. Agora o presunto ralado. Pode colocar sem dó. Que é bom. Olha só. Presuntinho picado. Agora vamos colocar um pouco do nosso molho. Vai fazendo esse movimento aqui, ó. Vai fazendo esse trabalho dessa forma. Sempre deixando pra colocar um pouco por cima, tá? Só pra umedecer aqui. E agora vamos colocar tomate picadinho, gente. Eu tirei a semente. Mas se você quiser deixar, não tem problema. Um tomate só resolve picado. Mussarela. Se quiser colocar o parmesão, excelente. Tá? Tô te dando a receitinha mais econômica. Olha só. Não esqueça de deixar um pouco da mussarela pra colocar por cima do prato, tá? Vamos lá. Continuamos. Fazemos a cobertura final. Com mais arroz com cenoura. Gente, esse arroz eu fiz completamente sem sal. Porque eu tô colocando todos os ingredientes aqui. A mussarela tem sal. Esse nosso batido de liquidificador. Você observou que entrou requeijão. Tudo isso tem sal. E agora o nosso molho. Aqui pode colocar todo. Vai fazendo esse trabalho assim, nos cantos. Aqui pode colocar todo o líquido. Tá vendo? Então hoje nós tivemos receitas completas. Fiz já uma sobremesa. Beleza. Vou colocar mais queijo aqui por cima. E vamos colocar um pouquinho de salsinha e cebolinha picados. Tá pronto. Pra ir pro forno. Vamos pro forno. Temperatura de 180 graus por uns 15 minutos. Pessoal, pratos terminados. Hoje eu tenho um arroz de forno que ficou com um colorido tão bonito. Vamos ver esse sabor como está. Claro que vai estar bom. Olha, o acompanhamento dele seria este quiabo que chega a vir da água na boca. Você vê que eu fritei ele na frigideira com um pouquinho de óleo de oliva e sal. Se você quiser agregar uma cebola, eu prefiro comer ele assim. Umas gotas de limão em cima do quiabo também vai muito bem. Beleza? E a nossa sobremesa, olha como ficou bonito, gente. Como que eu vou te falar? A abacaxi bem tostadinha, tá? Ela é daquela forma que eu te expliquei. Coloca a manteiga e coloca no fundo ali o açúcar. Fica nessa coloração e o sabor. Nem preciso te falar, tá? Faz a decoração com limãozinho. Fica bonito, fica bom. Vamos provar? Vamos nessa? Quero ver como ficou esse nosso arroz. Vou pegar um pouquinho aqui. Só pra sentir o gosto mesmo. Nossa, gente, é bom demais. Eu gosto com pouco sal do quiabo, mas se você quiser agregar um pouquinho mais de sal, o meu ficou pro meu paladar espetacular. Sentiu o gosto do açafrão também, coloquei bem comedido. Tá? Tá maravilhoso. Conjunto espetacular para um belo almoço. E agora, gente? Vou pegar com a mão. E... Nossa, eu não quero nem incentivar você a fazer muito isso aqui. Você vai comer demais e depois vai falar que o Delapa tá te engordando aí. Mas, gente, pode fazer. É muito bom. É delicioso. Tenho certeza que a criançada vai cair firme aqui, ó. E aqui também, porque temos um arroz com presunto, com queijo, com milho verde. Fiquem com Deus. O Delapa continua comendo. O povo na TV tá chegando. E o Delapa tá partindo por hoje. Tá? Mas nós estamos juntos, hein, gente? Tchau pra você. Opa! Tchau! 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 Obrigado.